Difusora, junto com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Ponta Negra Uma emissora do Sistema Opinião Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri